E aí galera, beleza? Viu no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pra mais um vídeo E o que que nós vamos fazer hoje mano? Nós vamos reagir ao CSR mano, o mito do CSGO, isso mesmo, o mito mano Eu pra mim, esse cara é um mito mano, as balas que ele dá é só balinha concentrada que nem diz né mano Bom, eu tô aqui ó, ele postou um vídeo, quando a movimentação e a skill estão em dia no CSGO mano Bora aqui ver, 5 minutos, quase 6 minutos de vídeo aí, bora ver que, mano, eu fico indignado mano O cara dá muita bala véi, eu quero só ver isso aqui mano, bora lá mano Olha, falou que vai dar só uma ali Cara, mano, o cara jogava, não véi O que eu posso falar pra vocês né mano, olha isso mano O cara joga, o cara joga muito mano O que? Que puxada é essa mano, olha isso mano Como vocês podem ver aqui, dá pra ver a mão dele mano, ó Ele destruiu mano, olha isso véi Como é que faz com um bagulho desse mano, o cara joga muito mano Que isso mano, isso é normal véi, isso não é normal não mano Ele vai humilhar, ele vai humilhar, eu tô vendo Eu sabia mano, que ele ia humilhar esse cara velho Eu sabia que ele ia humilhar mano O cara joga muito velho Que isso mano, olha isso mano Esquece que nem ele disse O cara joga muito mano Ai Mano, não tem velho O cara joga muito mano Que isso mano Humilhado que nem diz os caras Você foi humilhado pelo CSR Nossa, tacou a pop e foi Nossa, ele mata véi Que isso Mano, eu fico indignado de ver um cara jogar assim mano Cara, a facilidade no mouse dele é muito Mano, ele tem uma facilidade imensa mano De passar um Nossa Os caras devem chorar pra ele hein Esse aí deve ser na GC mano Que tá 128 tick rate ali embaixo Que dá pra ver Caralho Olha isso mano Mano Eu fico sem entender mano O meu bagulho Mano, ele tem muita facilidade velho O que é isso mano Tudo bem galera Nossa Mano Eu acho que se eu julgasse contra ele velho Eu sei lá mano Deve se humilhar Talvez Nossa Que bala mano Nossa Mano, olha isso mano Ele tem uma facilidade imensa mano Vai matar os dois Quer ver? Sabia mano Cara, ele tem facilidade imensa De jogar com o mouse mano Nossa Nossa Esquece Oh É outra Ela não tá no lugar certo Vai Mano, o cara joga muito mano Que é isso mano Não dá Não dá Ixi Queimou Queimou o pé Quer ver uma tap? Nossa Meu Deus Mano Tá ligado que você sabe Quase mais ou menos Que o cara vai fazer velho Que mano Eu não sei nem o que falar velho O cara joga Eita porra Que é isso mano Joga muito mano Nossa Senhora Nossa Senhora Olha Mais um meio Banguei e fui Banguei e fui Esquece Meu Deus Meu Deus mano O cara joga muito mano Quer ver ele dá uma Não Eu fico olhando Essa bala aí ó Vai acontecer Quer ver? Olha Ele diz mano Como é que Como é que pode mano O cara é um mito mano O cara é um mito velho Mano Bora aqui pra esse aqui então mano Best of Esse aqui Vamos ver CSR Vamos ver o mito O mito do CS Vamos só ver aqui Aqui ó Acho que como ele aquece a mira O cara joga muito mano Isso é mentira velho Ele Arrebenta Joga muito Olha a cara do menino Nossa Quer outro? Quer outro? Quer outro? Olha isso mano Contra a K velho O cara é de Digo Os cara é de AK mano Os cara é de AK Ele fazendo isso aí mano O que é isso mano? Eu não O que é isso mano? Olha isso mano Olha a cara dele Nem ele tá acreditando mano Não Ah mano Como é que pode mano? Não Ele vai meter o varado Ele vai Já foi Meteu o varado mesmo mano Esquece O que é outro? O que é outro? O que é outro? O que é outro? O que é isso? Mano Como é que o cara consegue fazer um bagulho desse mano? O cara tem que treinar muito né mano? Que nem dizia ele né velho Desde a época do ponto 6 jogando né? Nossa Aí esse aí Vamos pedalar Pedala Holy Jesus Nossa Quer outro? Quer outro? Nossa Mano é só Olha isso mano É só pedrada Holy 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 Não Mentira Nossa 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 Gostou 3 balas 3 Até ele tá sem entender nada Ele ganhou 3 balas mano Nossa H8 Olha isso mano Parece que a bala dele encaixa muito certo mano Mano eu vou acelerar aqui O maluco tá aqui Parece que a bala dele encaixa muito certo Olha isso mano Cara ele joga muito Tô ligando Nossa Aí ele humilhou Aí ele humilhou 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 Como é isso? Como é isso? Caralho Duas balas Duas balas Duas balas mano Ele gastou duas Duas Oh Olha isso mano Mano do céu Velho Acho que esse aí é um vídeo que ele jogou Elite Bursa mano Acho O cara jogando nice mano Que é isso mano Moleque destrói Moleque destrói Eita pedrada Foi um Foi dois Foi três Foi quatro No Meu Deus do céu mano Não mano Não 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 Para Para mano Para Eu tô agitado Tô agitado Tô agitado nada mano O cara joga muito Até ele falou que tá agitado mano Meu Que é isso mano Porra Aí não dá velho Caralho Holy Peraí que ele vai tomar Olha isso mano Três de vida Quer outro Quer outro Joga oito Joga muito Varou Que é isso mano Que é isso mano Só pedrada Olha isso mano Deixa eu ver uns bagulho aqui Tem um aqui que ele humilhou o cara Acho que é isso aqui ó Se liga mano Aí é com uma castezinha que eles estavam jogando Nossa Um Dois Três Quatro Cinco Cinco capo moleque mano Quer outro Mais um Quer outro Mas depois ele fica negativado Nossa Nossa Moleque joga muito mano 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 É isso mano Um Um O que Ah não Não Aí 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 Tá jogando Aí joga o fino mano Aí tá jogando o fino Nossa mano Que é isso mano Moleque Destrói mano Foi um Foi dois Nossa Esse aí ele humilha Acho que eu já vi no vídeo dele Esse aí ele humilha Aí humilhou Aí humilhou Aí humilhou Eu sabia que ele ia humilhar mano Eita porra O cara joga muito mano Que é isso Olha isso mano Com 19 dividido Ah bom A pessoa se ele ganha mano Pegou um Pegou dois Pegou três Pegou quatro Cara Pegou quatro mano Que é isso mano O spray dele é muito concentrado mano O spray dele é muito bom velho Eu creio que ele deve aquecer Naquele mapa lá Aí 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 Que é o treino Aí Bote treino né Eu acho que ele deve aquecer De 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 Dez e quinze minutos Cara Por dia Antes de jogar uma partida Nossa Nossa Aí Aí Humilha mano Aí Não dá nem pra brincar com ele Vem Aí Ele humilha Quero ver as pedradas De Digo mano Nossa Meu Deus Que? Ah não Mentira que ele varou Outra Nossa Matou Na smoke Nossa Mãe do céu Vem Mano Eu fico sem palavras De ver um cara jogar assim Tá ligado mano A facilidade que ele tem Com o movimento com o mouse Tá ligado A facilidade mano Aqui não pode mano Que isso mano Ele Porra Olha isso mano O cara arrebenta Os caras no meio Mano Ou Tomou Aqui a outra Boa Nossa Aí Humilhou também Detona né Que nem diz né Detona né Que isso mano Duas balas Ele tem duas balas E tem dois vivos Não tem um vivo Não tinha dois Ah olha isso mano É isso mano Isso não pode Humilhou Literalmente Humilhou Literalmente O que que eu posso falar Pra vocês Num bagulho desse mano O cara joga muito né O cara joga muito Vamos ver Matou na faca Não Nossa Esquece que nem dizia ele mano Que é isso mano O cara Ele joga muito mano Nossa Tirou o helmet Do cara Varado Se não tinha matado O cara O Lá Que é muito mentirosa Ele tá com um de vida Humilhou né Ele vai morrer Se para ele morre Eu sabia Eu vi esse clutch Num videozão É na GC mano Os caras jogando Os caras estão jogando Na GC 128 tick rate Nossa Mãe do céu Só pedrada Concentrada Tá ligado Holy Ele vai dar uma que a outra Eu tô sentindo Varado Varado Entendendo que é isso mano O cara joga Faz o que quiser Só vou rolar um cara Quer ver Não Mentira Nossa Ele matou o varado Tá chegando Nossa que mentira Que mentira mesmo Olha isso Meu Deus mano Nossa Nossa senhora Meu Deus Pode ter certeza que eu vou pegar isso aqui agora Pode vir Um Dois Três Quatro Nossa Não é smoke Não é smoke O cara joga muito mano Que é isso Eu me admiro De ver um cara desse jogar Eu me admiro De ver um cara desse jogar Um Dois Meu Deus mano Eu quero jogar muito O cara foi aparecer lá Ele vai Meu Deus Um Matei ou não matei? Como não? Matou né Dois Três Quatro Nossa ele ia fazer cinco Calma Foi um Mano ele joga muito mano Que é isso mano Olha isso Um Moleque tem talento Dois Ele já matou três Nesse round Meu Deus Fica inacreditável mano Eu fico até sem palavras De ver esse cara jogar mano Cara joga muito mano Sem mentira Que é isso mano Então mano Esse aí é o vídeo mano Deixa aquele likeão Pra fortalecer Se você acha que o CSR Joga muito mano Eu acho muito difícil Vocês não conhecerem Mas se vocês não conhecem Ele ainda passa aí No link da descrição Vai tá o canal dele aí E se inscreve lá também mano Tá ligado? Tamo junto E valeu